Sejam todos e todas muito bem-vindos no mês dedicado às mulheres, a Câmara Municipal de Viçosa, por intermédio de seus vereadores, tem a satisfação de realizar esta noite, sessão solene em comemoração ao dia 8 de março, uma homenagem às mulheres. Informamos que esta cerimônia está sendo gravada e vai ao ar amanhã, sábado, pela TV Viçosa, canal 13, a partir das 3 da tarde. Solicitamos a todos que a partir deste momento os aparelhos celulares sejam mantidos desligados. Obrigada. Receberemos neste momento as nossas homenageadas que serão recebidas e conduzidas pelos nossos vereadores. Convidamos o presidente da Câmara Municipal de Viçosa, vereador Carlitos Alves dos Santos, para que receba e conduza a homenageada Neuza Catarina Pinheiro Garcia. Solicitamos os presentes que recebam as homenageadas de pé. Obrigada. Solicitamos ao presidente da Casa, que componha a mesa principal desta solenidade. Convidamos o vice-presidente da Câmara Municipal de Viçosa, vereador Hélder Evangelista, para que receba e conduza a homenageada Ivone de Freitas. Solicitamos ao vice-presidente, que compõe a mesa principal desta solenidade. Convidamos o vice-presidente da Câmara Municipal de Viçosa, vereador Alves dos Santos, para que receba e conduza a homenageada Mônica Mercê Cassiano dos Santos. Solicitamos ao secretário da mesa diretora. Que compõe a mesa principal desta solenidade Convidamos o vereador Antônio Elias Cardoso Segundo secretário da mesa diretora Para que conduza a homenageada Patrícia de Oliveira Miranda Convidamos o vereador Arlindo Montanha Para que receba e conduza a homenageada Cleusa Maria Santana Para que receba e conduza a homenageada Convidamos a vereadora Brenda Santunione Para que conduza e receba a homenageada Scarlett Lourenço Convidamos o vereador Edenilson José de Oliveira para que receba e conduza a homenageada Heloísa Helena Silva Batalha Convidamos o vereador Geraldo Luiz Andrade Geraldão Para que receba e conduza a homenageada Maria do Carmo Viana A lower經-feated Juizora Maravilha A lower經-feated Juizora Maravilha A lower經-feated Juizora Maravilha Convidamos o vereador Sávio José para que receba e conduza a homenageada Silvia Heloísa Priori. Convidamos o vereador Paulo Sérgio Totti para que receba e conduza a homenageada Conceição Batista da Silva. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Convidamos o vereador Raimundo Guimarães para que conduza e receba a homenageada Edilene Meire Batalha Araújo Costa. A CIDADE NO BRASIL Convidamos o vereador Ronildo Antônio DJ Rony para que receba e conduza a homenageada Maria Goretti de Almeida Oliveira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Convidamos o vereador Sávio José para que conduza a homenageada Rita Maria Souza. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Neste momento convidamos para que ocupem os seus lugares a mesa principal desta solenidade o deputado estadual Roberto Andrade. A CIDADE NO BRASIL Convidamos o vice-prefeito municipal de Viçosa, Arnaldo Andrade. A CIDADE NO BRASIL Convidamos o comandante da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar de Viçosa, Tenente-Coronel Wallace Brandão Vidal. A CIDADE NO BRASIL Convidamos a representante do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Maria Prisca Macedo. Convidamos a representante da Coordenadoria Municipal de Políticas para a Mulher, Iara Cássia de Castro. A CIDADE NO BRASIL Convidamos o chefe de gabinete do deputado federal Rodrigo de Castro, Hélder Matos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Solicitamos a todos postura de respeito para execução do hino nacional e, logo em seguida, do hino de Viçosa. A CIDADE NO BRASIL 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 Que escreveram trovadores de todos os lugares E rimas, múltiples reviveram teu fascínio de cores e luares Viçosa, viçosa, escrevestes capítulos da história Viçosa, viçosa, teu povo há de viver a tua glória O passado, teu viçosa, reverência e curto Cantando a linda saudosa, a santa rita do tudo Com teus filhos e teu lenda De um todo mundo e feliz Tu és viçosa, uma gema A enriquecer o país Viçosa, viçosa, escrevestes capítulos da história Viçosa, viçosa, teu povo há de viver a tua glória Tantos chegam, gente erosa E partem conto ao profundo E teus amores, viçosa, se espalham por todo o mundo Oh, viçosa, que me encantas Que a luz não venha coles Pois sepultura tu plantas Quanto carinho tu coles Viçosa, viçosa Escrevestes capítulos da história Viçosa, viçosa, viçosa Teu povo há de viver a tua glória És pedaço de glórias e talentos És passado de pão e destemor És presente de bom ensinamento E és futuro de luz, de fé e amor Podem se assentar Convidamos para a abertura oficial desta solenidade O presidente da Câmara Municipal de Viçosa Vereador Carlitos Alves dos Santos Boa noite Gostaria já de início Saudar e cumprimentar o nosso deputado estadual Roberto Andrade Que está presente O nosso vice-prefeito Arnaldo Andrade E mais autoridades presentes Gostaria também de cumprimentar o Helder E o meu amigo Alex Que faz parte da mesa diretor Todos presentes Mulheres homenageadas Cidadãs de Viçosa Todas presentes Parabéns por este mês O mês das mulheres Declaro oficialmente aberta esta sessão solene Neste momento registramos a presença Da sargento Ivone Barbosa Que neste ato representa as mulheres Da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais Registramos a presença da Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia Ivone de Barros Registramos a presença da Secretária Municipal de Educação Miriam Aparecida Rocha Registramos a presença do Secretário Municipal de Cultura Patrimônio Histórico e Esporte Ex-vereador Paulo Roberto Cabral Paulinho Brasília Registramos a presença do Diretor de Manutenção e Planejamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Moisés Fagundes Que neste ato representa a Secretaria Registramos a presença do Presidente da Câmara Municipal de São José do Goiabal Renato Magno de Menezes Oficio recebido do Escritório Regional de Belo Horizonte Do Deputado Federal Rodrigo de Castro Caro Presidente Carlitos Agradeço o convite para a sessão solene da noite desta sexta-feira Mas infelizmente por compromissos já assumidos Não poderei comparecer Não poderia no entanto deixar de lhe cumprimentar E aos demais vereadores desta casa Pela brilhante iniciativa de comemorar o Dia Internacional da Mulher Sem dúvida elas desempenham papéis fundamentais na nossa sociedade Mas ainda não tem os direitos e o reconhecimento que merecem O tema merece reflexão e claro homenagens Deixo o meu cumprimento especial A vereadora Brenda da Silva Santunione E as servidoras desta Câmara Municipal Abraço, Deputado Federal Rodrigo de Castro Passaremos as homenagens que serão realizadas de acordo com o Decreto Legislativo Número 002 de 2017 Aprovado por unanimidade pelos vereadores da Câmara Municipal de Viçosa Dedicada à arte da cozinha Cleusa Maria Santana é a responsável Por meio do seu trabalho voluntário Pela alimentação da Casa do Caminho E da comunidade do bairro Carlos Dias Há mais de 10 anos Cleusa é mãe de 3 filhos E tem uma neta Para o seu pronunciamento Convidamos o vereador Arlindo Montanha Boa noite Boa noite senhoras e senhores Boa noite senhor presidente Carlitos Alves Em nome de quem cumprimento os demais componentes da mesa Deputado Roberto Andrade Que muito nos honra com sua presença É com muita satisfação e emoção Que nessa noite Homenagearemos as mulheres Elas sim A razão de tudo Elas que nos permite sermos homens melhores Todo meu louvor a elas Primeiro a Deus A minha mãe A minha esposa que se faz aqui presente A minha filha E claro A minha homenageada Creusa Maria Santana Cada uma das mulheres homenageadas Nessa noite Possui uma história Uma identidade Uma experiência de vida Uma representatividade Política na comunidade E que atua É uma responsabilidade Na função que exerce A vida de cada uma Com certeza Daria um livro Recheado de alegrias Tristezas Vitórias E até mesmo derrotas E acima de tudo Superações Cada qual Na condição de mulher nesse momento Mas de um especial Senhora Creusa Maria Santana Essa pessoa De sorriso fácil Mulher simples Dedicada Com esse coração aí Cheio de bondade Que retira das horas de folga Para se doar ao trabalho voluntário Minha querida amiga Creusa Pra quem não sabe né Creusa Você que prepara com muito amor e carinho As refeições lá da Casa do Caminho Pra aqueles que com certeza Você vai dar sempre O dizer da alegria E do sabor lá Que sempre tem A tristeza Na briga e contra as drogas A Casa do Caminho Tem o sabor da amargura Mas com essa luta De pessoas com você Eles vão conseguir vencer O álcool e as drogas E claro Ainda arruma um tempinho Para dar assistência As jovens lá do Carlos Dias Nosso querido Rebeta Rabicho E o amparo para as jovens Que com certeza lá também Querem se livrar das drogas Eu só tenho a dizer Muito obrigado Creusa Muito obrigado de verdade Parabéns Você merece Claro Essa homenagem Que é muito simples Perto de que você é Muito obrigado Boa noite a todos Temos a satisfação De convidar A homenageada Cleusa Maria Santana Para receber das mãos Do vereador A sua homenagem Solicitamos ao vereador Que se posicione A frente ao centro Da mesa principal Uma salva de palmas Ao nosso vereador E a nossa homenageada Conceição Batista da Silva Nasceu no dia 16 de julho Do ano de 1957 Em Abrecampo Município de Guaraciaba Minas Gerais Casada há 37 anos Com José Cirilo da Silva Mudou-se para Viçosa Mudou-se para Viçosa no ano De 1983 Tendo então Duas filhas Conselheira Caridosa Mãe Avó E amiga Foi presenteada Com seis netos E um bisneto Convidamos Para o seu pronunciamento O vereador Paulo Sérgio Totti Boa noite Senhor presidente Carlitos Algo Ao vice-presidente Cheirinho Ao meu amigo secretário Alisson Arlindo Ao deputado estadual Roberto Andrade Ao vice-prefeito Arnaldo Ao E todas Autoridades Presentes Boa noite Amigos vereadores Caso novos amigos Vereadores Boa noite Todas as homenageadas Que se encontram E boa noite A todos presentes Falar de Dona Conceição Batista da Silva Seição É simples E fácil Conceição É a pessoa mais querida Que nós Temos no cantinho do céu Hoje Santo Antônio Existe muito tipo De mulheres Cada uma Com o seu jeito Mas todas Muito especiais Quando pensei Em homenagear Alguém Veio logo Na minha cabeça A minha amiga E conselheira Conceição Batista Mulher batalhadora Amiga Caridosa E que mantém sempre As portas abertas Para todos Que dia após dia Com pequenos gestos Com palavras E atenção Acolhe a vizinhança Desde criança A idosos Que Deus abençoe Todas as mães Filhas Irmã Esposa E amigas Que a luta Venha seguida De vitória Que as dificuldades Venham seguida De aprendizado E que o mundo Aprenda A reconhecer O verdadeiro valor Das mulheres Conceição Obrigado Por fazer parte Da minha vida Eu te agradeço Do fundo do coração Você Mulher Esposa De Juca O meu amigo Rosimeire Lelena Filha Aonde você Tem essa família Que completa Com os netos Gabriela Luan Gabriel O meu afilhado Rafael Martins Maria Eduarda Maria Clara E com o príncipe Bernardo Que veio para brilhar Essa família Parabéns E muito obrigado A você E a todas As mulheres Solicitamos o vereador Paulo Sérgio Totti Que vá Até a sua homenageada Para sim conduzir A homenagem Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso de ti Senhor Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti Oh Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo Para te seguir Entra na minha casa Pedimos uma salva de palmas Para o vereador E a sua homenageada Mexe com minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Edilene Meire Batalha Araújo Costa Nasceu em Viçosa E iniciou sua carreira Como funcionária pública Na prefeitura Desta cidade Ainda no ano de 1996 Exerceu o cargo de chefe Do departamento de tesouraria Por cinco anos Até 2002 Quando foi eleita Diretora administrativa financeira Do Iprev Como secretária de assistência social Edilene desenvolveu Vários programas E projetos Voltados para a área social Para o seu pronunciamento Convidamos o vereador Raimundo Guimarães Aplausos Aplausos Senhor presidente Carlitos Alves Membros da mesa Com cumprimento a todos Colegas vereadores Senhoras e senhores presentes Hoje Um dia muito especial Em nossas vidas O dia que estamos comemorando O dia internacional das mulheres Eu gostaria de Neste momento Falar Em nome da minha Esposa Maria da Glória Minha esposa que Durante 40 anos Estamos juntos Nesta luta Temos três filhos maravilhosos Então quero Agradecer a Deus Por ter me dado Essa esposa tão querida A minha filha Lucineia Meu filho José Carlos Que está aqui Luciano E E a minha nora Patrícia E também a minha neta Camila Que hoje Está fazendo 13 anos E a minha homenageada Edilene Edilene quando chegou Ao me cumprimentar ali E a sua família Me agradecendo Pelo O convite E a indicação O nome dela Para ser homenageada Mas Edilene Eu vou te dizer que Não é você que tem Que me agradecer É a mim que trabalhei Com você Um ano e meio E aquele povo Carente Edilene Que não é centenas De pessoas É milhões De pessoas Que foi atendida Com o seu Brilhante trabalho À frente Daquela secretaria Edilene Com a sua Capacidade De secretária Criou A fábrica De blocos Ao qual Forneceu O bloco Para Milhares de pessoas Em nossa cidade E que Um ano e meio Eu como Chefe Ao lado De Edilene Construímos Mais de 40 Casas Pessoas carentes Tanto na zona urbana Como na zona rural E mais de 100 reformas Em toda A nossa Os nossos bairros De Viçosa Onde tinha uma casa É Com problema Com o trabalho Brilhante Da Edilene Foi solucionado Esse trabalho Durante esse tempo Edilene também Criou O projeto De fábrica De fraldas Onde foi o maior Sucesso Essa fábrica De fraldas Na assistência Social Edilene criou Também O Bolsa Trabalho O Bolsa Trabalho Eu como chefe Lá ao lado Dela Me deu condição De construir Essas 40 Casas E essas Santas Reformas Que hoje Está aí Beneficiando Milhares de pessoas Em nosso município Pessoas carentes Edilene também Presentei Para ela Um projeto De um centro Social No bairro Santa Clara Edilene Elaborou O projeto E hoje Está lá O centro Social Atendendo Várias e várias Famílias E crianças Sendo Profissionalizadas Lá nesse espaço No nosso Bairro Santa Clara Enfim Edilene Viçosa te agradece Por você existir Eu Peço a Deus Que te dê Muita saúde E que eu Continua com essa Garra Com essa Responsabilidade Que você tem Com tudo aquilo Que você Bem feito Bem feito No nosso município Com o seu trabalho Lá na nossa prefeitura Muito obrigado Convidamos o vereador Que se posicione A frente da mesa Principal E convidamos A homenageada Edilene Batalha Minha Pedimos Eloísa Helena Silva Batalha, casada há 38 anos com Antônio Carlos Batalha, mãe de Luíde, Laura e Laís. Eloísa nasceu no dia 21 de julho do ano de 1959. Natural de Viçosa é moradora do distrito de São José do Triunfo. Psicopedagoga, Eloísa continua sua trajetória como educadora e catequista atuando na ONG Mobile desde o ano de 2011. Para Eloísa, abre aspas, educar é uma missão de vida, fecha aspas. Para o seu pronunciamento, convidamos o vereador Edenilson José de Oliveira. Boa noite, senhor presidente, no qual cumprimento toda a mesa diretora dos trabalhos. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, senhoras homenageadas, público presente, toda a imprensa, servidores da Câmara Municipal de Viçosa. Meu boa noite. Quero cumprimentar de maneira especial a Eloísa Helena Batalha, Silva Batalha, e agradecer por aceitar essa singela homenagem no Dia Internacional da Mulher. Eloísa, moradora do distrito de São José do Triunfo, onde trabalhou em várias instituições de ensino, tendo destaque na escola José Lourenço de Freitas, onde dedicou seu maior tempo de trabalho até se aposentar. Mais de 25 anos de dedicação à educação. Sempre trabalhou com crianças difíceis, os mais levados, como disse hoje a ex-diretora da escola, Rosilene, que declarou que sempre ela gostava de trabalhar com as crianças mais difíceis, fazendo aí de uma educação de base, um trabalho forçado, árduo, mas com muita dedicação. Preocupada, atenciosa, dedicada, acolhedora. Eloísa hoje é membro voluntária da ONG Móveli de São José do Triunfo, onde, na qual, é uma lutadora pela continuidade dos trabalhos. Eloísa, é monitora de alfabetização e participa de atividades lúdicas com crianças de 5 a 12 anos na ONG Móveli de São José do Triunfo. Eloísa também é catequista, atuante pela Paróquia São Silvestre, trabalhando com crianças da Igreja Bom Jesus, da comunidade do Distrito de São José do Triunfo. Eloísa mãe, filhos Luíde, Laura e Laís. Eloísa mulher, esposa de Antônio Batalha, Toninho Batalha. Eloísa professora, dedicada. Eloísa batalhadora. Eloísa guerreira. Eloísa da ONG. Eloísa catequista. Eloísa, a mulher que recebe essa homenagem por valorizar o processo educacional no município de Viçosa e o processo educacional neste país. E por ser essa pessoa especial, obrigado por aceitar, Eloísa, essa pequena homenagem. Que Deus abençoe você e sua família grandiosamente por tudo que você faz, por tudo que você fez pela nossa comunidade, pelas crianças, jovens e adolescentes de São José do Triunfo. É com muito prazer e honra que tenho a oportunidade de homenageá-la nesta noite. Obrigado, que Deus te abençoe em toda a sua caminhada. Boa noite a todos. Convidamos o vereador para que se posicione à frente da mesa diretora e a sua homenageada. Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início do que eu consigo ser Sua raridade não está naquilo que você possui Nascida em Viçosa, Ivone de Freitas é graduada pela Universidade Federal de Juiz de Fora no curso de Enfermagem com pós-graduação em Saúde Pública pela Universidade Federal de Minas Gerais Em Viçosa começou a trabalhar na Prefeitura Municipal no Programa de Saúde da Família PSF E atualmente coordena a Policlínica Municipal, Fisioterapia e Centro de Atenção Psicossocial, o CAPES Para o seu pronunciamento, convidamos o vereador Helder Evangelista Cheirinho Vice-presidente da Câmara Municipal de Viçosa Boa noite, senhor presidente Em nome do qual cumprimento a todos da mesa Boa noite, senhores vereadores Cumprimentar aqui as homenageadas Boa noite ao público presente Bem Sabe aquela pessoa determinada, batalhadora, que nunca desiste? Aquela pessoa que não tem tempo ruim, que nada atrapalha? Aquela pessoa que não importa o cansaço, a situação, não reclama nunca do que tem que ser, do que tem que ser feito Decidida, persistente, ansiosa e curiosa Mas não mais do que vê e consegue tirar o que tem de melhor das pessoas Que gosta do que é simples, sincero e verdadeiro Que por trás daquele ar de séria mulher que já apanhou da vida, esconde uma menina Inteligente, antenada e esforçada Esta, para quem não conhece, é a minha homenageada Ivone de Freitas Enfermeira e coordenadora da policlínica Do CAPES e da fisioterapia Acumula três funções Sempre se desdobrando para buscar soluções Principalmente para os problemas mais graves da saúde Com muita determinação e muita garra Fazendo de tudo até fora do seu limite Para que as pessoas tenham um pouco menos de sofrimento Parabéns, Ivone, pelo seu trabalho Que é um exemplo para muitos profissionais da saúde Vou ler um poema aqui, dedicado não só a minha homenageada Como para todas as homenageadas e todas as mulheres Alma de mulher Nada mais contraditório do que ser mulher Mulher que pensa com o coração Age pela emoção e vence pelo amor Quem vive milhões de emoções num só dia E transmite cada uma delas num único olhar Que cobre de si a perfeição E vive arrumando desculpas para os erros daqueles a quem ama Que hospeda no ventre outras almas Dá a luz e depois fica cega diante da beleza dos filhos que gera Que dá as asas, ensina a voar Mas que não quer ver partir os pássaros Mesmo sabendo que eles não lhe pertencem Que se enfeita toda e perfuma o leito Ainda que seu amor nem perceba mais tais detalhes Que como numa mágica transforma em luz e sorriso As dores que sente na alma só para ninguém notar E ainda tem que ser forte para dar os ombros para quem neles precise chorar Parabéns a todas as mulheres E parabéns principalmente a minha homenageada A Ivone de Freitas Parabéns Ivone pela sua luta, pela sua garra e determinação E com o carinho que você trata a todos que passam pela Policlínica Meus parabéns Convidamos o vereador para que se posicione À frente da mesa diretor E convidamos a sua homenageada Ivone de Freitas Para receber a homenagem A Ivone de Freitas A Ivone de Freitas Maria do Carmo Viana Conhecida como Maria do Carmo de Omolu Nascida em Viçosa Morou no Rio de Janeiro por muitos anos Trabalha na Umbanda É mãe de quatro filhos E avó de seis netos Maria do Carmo Mora há 15 anos No distrito de Cachoeira de Santa Cruz Cachoeirinha Para o seu pronunciamento Convidamos o vereador Geraldo Luiz Andrade Geraldo Luiz Andrade Aplausos Senhor presidente Carlitos Alves Peço licença inicialmente Em nome da senhora Em nome da senhora Maria Prisca E da senhora Iara Que compõe a mesa Cumprimento As autoridades Que fazem presente Nesta mesa Senhoras homenageadas Uma saudação muito especial A todas Estendendo os parabéns Os cumprimentos Aos colegas vereadores Por suas brilhantes escolhas Unanimidade Toda casa Ao público presente Peço licença Para em nome da minha esposa Caru Miranda Desejar a todos E principalmente As senhoras aqui presentes Boa noite Senhor presidente É uma tarefa Sempre muito árdua Essa escolha Que a gente faz A cada ano Mulheres Todas elas Merecem todas as homenagens E todos os dias Ser mulher É uma tarefa Que só elas Mulheres Conseguem Praticar Da maneira como praticam Se ser mulher É difícil Imagina ser Uma mulher Negra Residente Em bairro De periferia Líder Comunitária Pelos trabalhos Juntos A sua Crença Umbanda E ser mãe De cinco Filhos E netos Bem criados Comece então Deputado Roberto Andrade Aqui presente A imaginar A tarefa Diária Daquelas mulheres De cachoeira De Santa Cruz De outros bairros Distantes Que tem que enfrentar Normalmente Ao ônibus Que agora ainda sofre O aumento De sua tarifa Que tem que enfrentar O distanciamento De seus filhos Para estarem Aqui no centro Da cidade Cumprindo Com tarefas Domésticas Em casas De família Cumprindo Com a atividade De pedreiro De mestre De obras E outros serviços Gerais Em nossa cidade Em nome Das mulheres Da periferia É que Propaguei Essa escolha Tenente Coronel Wallace Brandão Se ser mãe É difícil Imagina ser mãe Nas periferias Onde O único Poder público Que chega De fato É a polícia E muitas das vezes Na hora da repressão A minha homenageada De forma honrada Criou seus filhos E cria agora Seu neto Com todo amor Que eu sei Que ela tem Vice-prefeito Arnaldo Andrade Um homem Da engenharia civil Mas um inveterado Na sociologia Na antropologia Na filosofia Imagine Viçosa Que como dita Pelo pastor Elben Saudoso Uma cidade Tridentina Que quando ele Chegava aqui Por volta dos anos De 1940 Enfrentou A todos os obstáculos Para instituir Aqui A igreja Presbiteriana De Viçosa Igreja Essa super bem Frequentada Mas para chegar Nos dias de hoje Uma saga Foi contada E nessa dimensão Se foi difícil Para os presbiterianos Para os presbiterianos Imagina Para os negros Que traziam De sua origem Seitas Religiões De matizes Africanas E instituía No Brasil A Umbanda Uma crença Do bem Que vem Para trazer O bem E é muitas vezes Alvo De preconceito Mandu São por esses E uma infinidade De atributos Que toda a comunidade Cachoeirinha Reconhece E todos aqueles Que tem respeito As religiões As várias crenças Reconhecem Para finalizar Seu presidente A importância Da crença Ela tem uma dimensão Que transcende Ir A uma missa E a um culto Tivemos uma audiência Que tratava Da questão Da criminalidade E o promotor Criminal A época Dizia Que 98% Do nosso Sistema carcerário Não tinha fé Em nenhuma Força Maior Que eu não tenho dúvida Que existe E respeito A todas aquelas Que as pessoas Acreditam Que trazem o bem Gostaria de pedir Uma salva de palmas A mãe Do Dona Maria Do Carmo De Umulu Maria Do Carmo Viana Representando As religiões De Matiz Africana Representando As periferias Da cidade Representando A mãe negra Que é Parabéns Mãe Du Acho que mais do que Obrigado A vocês Tem que vir o crédito Do parabéns Que Deus esteja Hoje e sempre Com a senhora Todas as homenageadas E todas as mulheres Convidamos o vereador Para que se dirija A frente da mesa Diretor E convidamos A sua homenageada Maria Do Carmo Para receber a homenagem O mar É sereia O mar serenou Quando ela pisou Na areia Quem samba Na beira do mar É sereia A lua brilhava Vaidosa De si Orgulhosa E prosa Com que Deus lhe deu Ao ver a morena Sambando Foi se acabunhando Então adormeceu E o sol apareceu O mar serenou Quando ela pisou Na areia Quem samba Na beira do mar É sereia O mar serenou Quando ela pisou Na areia Quem samba Na beira do mar É sereia Um frio danado Que vinha do lado Gelado Que o povo Até se intimidou Morena aceitou desafios O samba E o frio Sente o seu calor E o samba Pedimos uma salva de palmas Ao vereador E a sua homenageada Quem samba Na beira do mar É sereia Maria Goretti de Almeida Oliveira É diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde CCB e professora titular de Bioquímica da Universidade Federal de Viçosa É membro do Comitê Gestor do INCT Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Interações Planta Praga e coordenadora do Grupo de Pesquisa em Enzimologia da Bioagro Maria Goretti é coordenadora da Câmara de Agricultura da FAPEMIG a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais e pesquisadora do CNPQ Para o seu pronunciamento convidamos o vereador Ronildo Antônio DJ Rony Boa noite Boa noite Boa noite senhor presidente Carlitos autoridades presentes quero aqui cumprimentar em especial a minha esposa Mirtes cumprimentar a Sabrina minha amiga Eunice obrigado pela presença e agradecer a todos vocês que estão aqui nos acompanhando bom eu pensei em trazer alguma coisa escrita como na minha posse mas eu dizer a você Goretti que eu vou dizer com meu coração o que meu coração pede para dizer meu amigo Totti eu acho que tudo tudo quando acontece na vida da gente tem uma construção eu não posso deixar aqui deixar de falar o nome do meu amigo e professor André Lopes Faria nosso professor André por que que digo isso? porque foi através do André que eu tive a oportunidade de conhecer a amiga Goretti nesse trabalho comunitário que desenvolvo no bairro Nova Içosa junto com meus companheiros tive a oportunidade de conhecer o André e o André sempre é muito amigo da Goretti e sempre fala falava da da nossa Goretti e o André me levou até a Universidade Federal de Viçosa para poder conhecê-la chegando lá tive a grata surpresa de conhecer uma pessoa muito humilde uma pessoa que eu saí de lá com um espírito muito tranquilo por que na época o simples Ronildo DJ Rony a gente fica Geraldo quando entra naquela UFV a gente entra meio a gente fica assim que a maneira simples da gente e conhecer uma pessoa com o currículo que tem e ver que aquela pessoa é um exemplo de humildade e um exemplo de sabedoria eu tenho que agradecer a você Goretti pelo trabalho dedicado a essa cidade em pró da Universidade Federal de Viçosa em especial à educação para fechar meus companheiros eu quero aqui dizer a você Goretti que aquele dia que eu fui na UFV com o André foi o Ronildo Ferreira DJ Rony e hoje aqui estou fazendo a homenagem justa a você o Ronildo Ferreira DJ Rony vereador muito obrigado boa noite convidamos o vereador para que se posicione à frente da mesa principal desta solenidade e convidamos a homenageada Maria Goretti de Almeida Oliveira para receber a homenagem Maria Maria o som é a cor é o suor é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive e apenas aguenta mas é preciso ter força é preciso ter raça é preciso ter gana sempre quente no corpo a marca Maria Maria mistura a dor e a alegria mas é preciso ter mãe é preciso ter graça é preciso ter sonho sempre quem traz a pele essa marca solicitamos uma salva de palmas ao vereador e a homenageada natural da cidade de Cajuri Mônica Mercê Cassiano dos Santos tem 43 anos e é casada há 24 com Arlindo Evangelista dos Santos ela é mãe da Isabela e do Igor voluntária há 12 anos no projeto social palestra Estrelas Mônica e os demais voluntários trabalham o esporte com as crianças para o seu pronunciamento convidamos o vereador Ruala Ciccalderano secretário da mesa diretora senhoras e senhores boa noite gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara Municipal senhor Carlitos Alves em nome do qual cumprimento os demais componentes da mesa uma boa noite também aos meus colegas e amigos vereadores uma boa noite especial a minha amiga vereadora Brenda e mais especial a todas homenageadas no dia de hoje quando a mim foi solicitado que indicasse o nome de uma mulher para receber esta homenagem muitas mulheres importantes e em destaque passaram por minha memória pensei logo missão difícil vai ser esta tantas mulheres merecem ser homenageadas e eu preciso escolher apenas uma para receber as honrarias esta noite pois bem quero prestar esta homenagem a esta grande mulher senhora Mônica Mercê Cassiano dos Santos pessoa humilde mãe dedicada trabalhadora sensível às causas humanas Mônica é voluntária há mais de 10 anos na associação palestra estrelas onde trabalha com muito carinho e apreço por meio do esporte com crianças de 9 a 17 anos da comunidade tirando essas crianças das ruas e das drogas transformando-os em futuros cidadãos de bem amiga Mônica se assim eu posso chamá-la acredito que você com toda a sua simplicidade e humildade não entendeu ainda o tamanho e a importância do trabalho social que você realiza o palestra estrelas possui hoje aproximadamente 200 crianças e adolescentes e estes se espelham em você suas ações hoje refletem diretamente nas ações delas no futuro e você Mônica já parou para pensar em quantas crianças nos últimos anos passaram pelo palestra quantas crianças você educou com palavras de incentivo e encorajamento quantas crianças você direcionou mostrando a elas o caminho do bem Mônica Mercês Cassianos dos Santos pelas suas ações meu muito obrigado e parabéns quero encerrar essa homenagem comemoração o dia internacional da mulher com o poema mulher de autoria da escritora Cora Coralina saber viver não sei se a vida é curta ou longa demais para nós mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas muitas vezes basta ser colo que acolhe braço que envolve palavra que conforta silêncio que respeita alegria que contagia lágrima que corre olhar que acaricia desejo que sacia amor que promove e isso não é coisa de outro mundo é o que dá sentido a vida é o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais mas que seja intensa verdadeira pura enquanto durar parabéns a todas as mulheres convidamos o vereador para que se posicione à frente da mesa principal convidamos a sua homenageada para receber a homenagem e a homenagem e a homenagem e a homenagem Amém. Nascida na cidade de Viçosa, Patrícia de Oliveira Miranda, de 31 anos, é moradora do distrito de São José do Triunfo. É cabeleireira profissional, formada em estética e imagem pessoal. Para o seu pronunciamento, convidamos o vereador Antônio Elias Cardoso Tuim, segundo secretário da mesa diretora. Boa noite. Boa noite, presidente Carlitos Alves, deputado estadual Roberto Andrade, vice-prefeito Arnaldo Andrade, da qual eu cumprimento as demais autoridades, na pessoa das duas mulheres que estão na mesa. Eu cumprimento todas as mulheres que estão sendo aqui representadas, vereadores, amigos, amigas, familiares, em nome de Conceição, mãe da Patrícia, que dedico a essa homenagem a todas as mulheres. Falar de Patrícia é passar um filme, né Patrícia, é nossa vida, né? Porque você é uma amiga, é uma irmã que eu não tive a oportunidade de ter, e que hoje eu me considero você como uma irmã que eu tenho, não só você, mas a família toda, faz parte da minha família, e que há cinco anos, há mais de cinco anos, você despertou o que você sempre teve, desde criança já de participar, de estar proporcionando ajuda a alguém, ao próximo. o interesse de ajudar alguém. Você me procurou, Antônio Elias, Tuim, eu queria fazer algumas doações, algumas ajudas voluntárias, e em momento algum, Patrícia, quis aparecer. E é um projeto que nós já vem trabalhando junto, há mais de cinco anos, com a festividade das crianças em São José do Triunfo. E também, depois, despertou nela o interesse de ajudar famílias, combatendo a pobreza, no bairro Bela Vista. Ajudando muitas famílias, combatendo a pobreza, e a fome, principalmente. E depois despertou nela, há mais de cinco anos, o interesse, a sua bondade, de ajudar as crianças, de levar esperança para aquelas crianças da comunidade do Buiaé. Todo final de ano, Patrícia leva um brinquedo para cada criança, lá daquela comunidade do Buiaé. Levando esperança, levando oportunidade de vida melhor para aquela comunidade. Então, Patrícia, sinta-se orgulhosa, sinta-se muito feliz de estar recebendo essa honra, essa honraria que você merece e que eu, só felicidade mesmo. E a única palavra que eu tenho a falar para você, em cima de todo o discurso, a palavra é gratidão. É gratidão que eu tenho por você e pela sua família, tudo o que você fez por mim, por acreditar em mim e por acreditar que eu ia voltar novamente à casa legislativa. e eu te prometi que eu ia estar lá novamente e que você ia ser minha primeira homenageada, Patrícia. Então, está aqui o meu compromisso com você e com todos que rodeiam você, com todos os seus amigos. Muito obrigado. Convidamos o vereador para que se posicione à frente da mesa diretora. Convidamos a homenageada Patrícia de Oliveira Miranda para receber a homenagem. Convidamos a homenagem. Legenda Adriana Zanotto Técnica em enfermagem, gestor ambiental e especialista em agroecologia, Rita Maria de Souza nasceu na cidade de Ervalha. Há 24 anos é funcionária da Prefeitura Municipal de Viçosa da Secretaria de Saúde. Atualmente é colaboradora no curso de pós-graduação em recuperação de áreas degradadas e do núcleo interdisciplinar de estudos de gênero, NIEG. Ambos da Universidade Federal de Viçosa. Participa do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da Frente Feminista pela Democracia. Na Prefeitura exerce a função de coordenadora de políticas públicas para as mulheres. Para o seu pronunciamento convidamos o vereador Sávio José. Muito obrigado, Mônica. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Yara. Boa noite, Maria Prisca. Em nome de quem eu cumprimento todos os senhores à mesa. Aos senhores vereadores, a senhora vereadora, às senhoras homenageadas, hoje motivo maior da nossa presença aqui, aos senhores familiares, amigos, aos servidores e servidoras da Câmara Municipal de Viçosa, meu boa noite a todos e a todas. Bem, pelo quinto ano, concedendo uma homenagem no Dia Internacional da Mulher, a gente sempre tem que fazer uma reflexão sobre o caráter dessa homenagem. E o meu ponto de partida é sempre escolher uma pessoa, uma figura que representa esse Dia Internacional da Mulher. Então, muito mais do que homenagear a Rita aqui hoje, que tem todos os méritos para ser homenageada, é sim o que ela representa. E quem conhece a Rita não consegue descolar a figura dela da figura das lutas sociais de Viçosa e região. Quem conhece a Rita sabe que é merecido ela ser a primeira coordenadora municipal da Prefeitura de Política para as Mulheres. Sabe que isso, para a vida dela, não é um trabalho, é sim uma vocação. Essa vocação sua hoje, Rita, ela nunca foi tão necessária. Hoje nós vivemos momentos difíceis, momentos de crise, momentos de golpe, momentos onde um presidente da República é ilegítimo, quer igualar o tempo de contribuição da Previdência entre homens e mulheres para penalizar as senhoras, as filhas das senhoras, as netas das senhoras. Só uma pessoa que não tem a menor vivência com os trabalhadores e trabalhadoras desse país não sabe da jornada tripla, às vezes quíntua, de uma mulher. Não sabe da carga que elas carregam em suas costas de viver numa sociedade extremamente machista e que cada dois minutos tem uma mulher sendo violentada no nosso país. Por pessoas como a Rita, a gente tem coragem de sair às ruas e defender todos os nossos direitos, todos os direitos da mulher. Nós temos coragem de falar em alto e bom som que nós não aceitamos nenhum direito a menos. pessoas como a Rita, como a Yara, como a Maria Prisca e tantas outras, são as pessoas que carregam no dia a dia a responsabilidade de não aceitar nenhum tipo de ofensa, nenhum tipo de agressão. Convido a todos aqui presentes, se querem dedicar um dia da sua vida a fazer o bem, e eu sei que muitos aqui o fazem, dê uma passadinha lá na Casa das Mulheres, programa que hoje a Rita coordena. Receba as mulheres que vão lá no seu dia a dia denunciar agressões, violência, maltrato, ou simplesmente vão lá ouvir uma palavra de carinho e de afeto. Aí sim, nós vamos saber dar valor a todas essas mulheres e nós vamos saber reconhecer em figuras como a da minha amiga, da minha companheira, Rita Souza, figuras essenciais no mundo que a gente deseja, sem injustiça, sem machismo e sem opressão. Ritinha, não sou eu não, mas todas as mulheres, todos os homens de bem de Viçosa, o nosso muito obrigado. Boa noite. Convidamos a homenageada Rita Maria de Souza para receber das mãos do vereador a sua homenagem. Oi, que bom que isso é meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só para me provocar. Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiada. Meu amor, juro por Deus, que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus sem mais lararadão. Pela luz dos olhos teus eu acho o meu amor e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Nascida em Piranga, Minas Gerais, Scarlet Lourenço tem 40 anos. Filha de Nair de Cássia e Raimundo Lourenço, em memória, tem quatro irmãos. Militante dos direitos LGBTT, Scarlet trabalha em causas sociais e faz parte do programa de voluntários em uma creche filantrópica. Em sua biografia, Scarlet evidencia, abre aspas, que ser mulher é uma questão de alma. Fecha aspas. Para o seu pronunciamento, convidamos a vereadora Brenda Santonioni. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Em especial, gostaria de cumprimentar a Yara e a Maria, essas duas guerreiras também, dos direitos das mulheres, dos direitos dos seres humanos. hoje, nesse dia de importante, importante para lembrarmos a luta diária de todas as mulheres para garantir dignidade, respeito e igualdade, organizado pela Câmara de Vereadores de Viçosa, através desse corpo de funcionários magnífico, venho falar da minha homenageada, Scarlet Lourenço. Claro que, assim como eu, não foi batizada com este nome. E claro que, durante sua vida, lutou para ser reconhecida como tal. Assim, como as mulheres registradas como mulheres lutam pelo direito de ser livres, femininas ou não, ter mais oportunidades de emprego, de namorar quem quiser, de criar seus filhos com dignidade e serem amadas. Não vejo diferença nas lutas. Quando essa casa promove a diversidade como representatividade, ela quer dizer não ao ódio, não à intolerância, e sim ao acolhimento, sim à fraternidade. É por isto que é chamada a casa do povo. Tinha eu dezenas de mulheres que eu nunca, nunca ousaria perguntar a sua orientação sexual, pois não me vejo no direito de entrar em sua intimidade. Só um minuto, perdi. Que eu gostaria, né? Então, assim, tinha dezenas de outras mulheres que eu nunca ousaria perguntar. Eu gostaria de homenagear todas essas outras mulheres também por suas conquistas e exemplos na sociedade. Mas, neste primeiro ano, quis eu trazer aqui uma pessoa que é excelente profissional na área do comércio e na arte da decoração. Quis trazer uma amiga que provou, apesar de não ser preciso provar nada para ninguém, ser uma amiga com letras maiúsculas. Ser humano fantástico, com defeitos, como todos nós, e repleta de qualidades. É voluntária há anos numa creche da cidade, pois adora crianças, e as crianças a adoram. Foi radialista na montanhesa, foi minha parceira em dezenos de eventos e na revista Lógica. É presidente da ONG Movimento da Diversidade Viçosa, onde luta pelos direitos humanos da população LGBT. É uma cristã que encontrou no espiritismo de Kardec sua fonte de energias nas palavras de Jesus, nosso mestre. Tivemos por um longo tempo afastadas, mas a amizade, que é verdadeira, prevaleceu. E nisto já se vão 20 anos. Moradora do meu bairro, Nova Viçosa, ela merece, assim como todas essas outras mulheres que estão sentadas aqui e suas magníficas histórias, estar aqui com a gente nessa noite linda. Parabéns, querida. Parabéns por ser uma mulher de coração e alma. Parabéns por homenagear todos os dias as outras mulheres com seus gestos, suas ações e seu corpo feminino. Agora eu quero reproduzir aqui, para finalizar, umas palavras da advogada, vicosense, amiga, Marcela Tagliatti. Recentemente, ela publicou esse texto no Facebook. Por favor, mais compaixão. Se você usa religião para dizer que é uma afronta, lembre-se que foi Jesus que nos indicou a necessidade de não julgar e a de amar ao próximo como a si mesmo. O amor é o sentimento que precisamos aprender a desenvolver nesse planeta, a nossa grande meta. Então, não se esqueça que o amor compreende o respeito à escolha do outro. E veja, talvez, o que essas pessoas vivam nem seja uma questão de escolha meramente, mas sim de externar o seu eu. O primeiro direito que qualquer um merece ter é o de ser digno. É o direito da dignidade da pessoa humana. Para ser digno, é preciso ser você mesmo, com as suas perfeições e imperfeições. respeitemos, pois, o ser do outro. Além disso, qual a razão para ferir e agredir quem nenhum mal fez? Se você não entende, não abstenha, se abstenha ao menos do julgamento malicioso e da violência. A cada 36 horas neste país, uma pessoa LGBT é violentamente assassinada. se te salta um preconceito que nem você consegue entender o motivo, que talvez te tenha sido introjetado no subconsciente por conta de alguns conceitos deturpados da sociedade, talvez seja esta a oportunidade de repensar suas atitudes. Parabéns, Scarlett. Fique com Deus. convidamos a vereadora para que se posicione à frente da mesa diretor e convidamos a homenageada Scarlett Lourenço para receber das mãos da vereadora a homenagem. e com a homenagem. E com a homenagem. A CIDADE NO BRASIL 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 Uma mulher que também faz Esses mesmos enfrentamentos Que a classe trabalhadora faz Eu tenho certeza absoluta Que em todo o espaço Que a senhora tem De falar para autoridades Para falar para uma, duas pessoas Para a classe trabalhadora Eu tenho certeza absoluta Que a senhora posiciona sempre Em defesa do povo trabalhador E aí meus nobres colegas A gente não pode deixar de falar que todas essas reformas que estão sendo propostas por esse presidente que aí se encontra, pela maioria do Congresso Nacional, pela maioria dos deputados, pela maioria dos senadores, é exatamente para poder aumentar a exploração em relação ao nosso povo trabalhador do nosso país. Então, senhora professora, qual eu admiro muito, eu tenho certeza absoluta que a senhora comunga das mesmas ideias que eu e sempre faz a defesa do povo trabalhador, sobretudo dos direitos trabalhistas das mulheres. Eu agradeço muito a oportunidade de ter a senhora nessa noite e ter a oportunidade de prestar essa homenagem para a senhora. Muito obrigado, boa noite a todos. Convidamos a homenageada para que receba das mãos do vereador a sua homenagem. E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendi Oh meu Deus, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E a vida E a vida o que é de galabernão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Mas e a vida Ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é, o que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo Há quem fale que é um divino... Neuza Catarina Pinheiro Garcia nasceu no ano de 1944 no município de Paula Cândido Foi servidora da Urengui, posterior Universidade Federal de Viçosa E em 1970 ingressou no curso de Engenharia Florestal Formando-se no ano de 1974 Ocasião em que foi selecionada como pesquisadora para a empresa brasileira de agropecuária A Embrapa em Brasília Neuza é mestre em solos e nutrição de plantas pela UFV Após a aposentadoria, em 2002 Tornou-se uma das idealizadoras do projeto de implantação da creche São Sebastião no bairro Inácio Martins Sendo presidente por dois mandatos Para o seu pronunciamento, convidamos o vereador Carlitos Alves dos Santos, meio quilo Presidente da Câmara Municipal de Viçosa Boa noite a todos Vou focar na homenagem, né? As mulheres maravilhosas que estão aqui E nem sei que falar de golpe, porque eu nem sei mais quem está dando golpe nesse país Nem sei qual partido, qual a pessoa Porque o golpe eu acho que está sendo em geral Neuza, eu tive o prazer de começar a conviver com você no ano passado Quando a gente foi até a entidade Provida, lá em Paço de Minas A gente foi buscar um recurso para a creche lá do bairro onde eu moro Eu estou falando como morador do bairro, não estou falando nem como presidente, nem como vereador E não era mérito meu, era mérito da Neuza e da sobrinha Mais o Haroldo Pinheiro e outros mais Chegando lá, Neuza, quando eu vi a sua ansiedade E não era ansiedade pessoal Era uma ansiedade coletiva Por mais sofrido, por conforto, por uma criança carente Eu estou esperando o envelope vir para ver o que a gente tinha ganhado Estou falando como morador da Grota dos Camilos Para ver o que você tinha ganhado para o nosso bairro Onde você foi criado, nasceu junto com a sua família A hora que você abriu o envelope, olhou o envelope, você começou a chorar E eu falei, meu Deus Ela está chorando, não é para um parente, é para um ser humano É para várias crianças Ela está emocionada por uma coisa coletiva E o coletivo hoje, a maioria dos seres humanos já não tem isso com ele mais, Neuza Eu também, Neuza, queria te agradecer publicamente Pelo jeito que você tem pedido e brigado pelas restituições do Imposto de Renda Que esse é o segundo ano que consegue arrecadar Junto com colegas, com parceria, mais de 100 mil pelaquela creche Onde que a creche já tem a sede própria E uma creche modelo para Viçosa Onde, se Deus quiser, no futuro vai atender mais de 300 alunos Sabe, Neuza, mulheres igual você Graças a Deus que ainda tem muitas Eu quero dizer para seus pais que não estão aqui Já partiram Estão no conforto de outra vida Eles não criaram herdeira Eles criaram a sucessora Em caráter, personalidade Respeita o próximo e humildade Isso para mim é exemplo de vida Isso para mim vale mais do que qualquer política Pessoas boas valem mais do que qualquer política Eu agradeço a Deus, Neuza, por ter te conhecido Por ter começado a conviver com você E quero conviver muito mais Por causa disso que eu estou te homenageando E peço para os colegas uma salva de palmas para você Convidamos o vereador e presidente da casa legislativa Para que se posicione à frente da mesa principal Convidamos a homenageada Para receber das mãos do vereador a sua homenagem Música 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 Amém. Amém. Para o seu pronunciamento, convidamos o deputado estadual, Roberto Andrade. Boa noite a todos e a todas. Senhor presidente Carlitos, a quem cumprimento toda a mesa, senhores vereadores, senhoras homenageadas, aproveito, Carlitos, esse momento para agradecer e me pedir desculpas por não estar aqui na terça-feira, por iniciativa do vereador Montanha. Essa casa me fez uma homenagem, mas eu não pude estar presente. Então aproveito esse momento para agradecer o meu amigo, meu irmão Montanha e todos os vereadores. Dizia que eu ouvi atentamente toda a história das mulheres aqui homenageadas, o pronunciamento dos vereadores, todas as histórias bonitas, mas com muita luta, com muito preconceito, que conseguiram chegar a um lugar, mas que não foi fácil pelo simples fato de ser mulher. E digo, Brenda, que mudou, já evoluímos muito no Brasil, no mundo, mas ainda há muito que tenha que mudar com relação à mulher. Eu imagino um dia que a gente não precise de ter cotas na eleição para que tenham candidatas a vereadoras, a deputado, que isso seja uma coisa natural, que a mulher tenha o seu devido lugar na política, nas empresas, na sociedade. E ela está conquistando isso muito mais pela sua capacidade do que por outros motivos, por leis, por iniciativa de nós homens. Todas essas conquistas das mulheres, onde elas estão chegando, com professores, aqui tem a professora Goretti, outras professoras, pessoas ligadas às creches, a entidades filantrópicas, tudo por esforço próprio. E a gente imagina, o Brasil, o mundo, se a gente pensar no mundo, então, pensar o que acontece hoje na África, nos países do Oriente, ainda em pleno século XXI, de WhatsApp, em que a gente comunica com os homens do outro lado do mundo, com tanta tecnologia, e ver ainda como a mulher é tratada no mundo. No Brasil já evoluímos muito, meu amigo Geraldão, mas ainda temos muito o que fazer. E a mulher vai ocupar, não porque a lei diz que nós temos que ter tantos porcento de mulheres na Câmara dos Vereadores, tantos porcento de mulheres. Na Assembleia, são quatro mulheres só que ocupam, lá em 77 homens, quatro colegas deputadas. Mas não por uma imposição da lei, mas pela capacidade que elas têm de ocupar esses espaços. Portanto, parabéns às homenageadas, que Deus abençoe, parabéns a todas as mulheres desse momento, que no dia 8 de março foi comemorado o seu dia. e parabéns a toda a Câmara por essa bela iniciativa de homenagear a mulher vissozinha, a mulher brasileira. Boa noite a todos. Senhoras e senhores, estamos chegando ao final desta sessão solene. solicitamos aos vereadores, homenageadas e autoridades, que logo após o encerramento oficial pelo presidente, se posicionem à frente da mesa para a foto oficial. E um pedido, uma solicitação aos vereadores, que os senhores, assim que o presidente encerrar, peguem os buquês e façam a entrega, para que possamos fazer, então, a foto oficial com os buquês. Para o encerramento oficial desta solenidade, convidamos o presidente da Câmara Municipal de Viçosa, vereador Carlitos Alves dos Santos. Eu queria agradecer a presença de todas as autoridades presentes, e eu queria realmente falar para todas as mulheres presentes o que eu acho da mulher. Mulher, para mim, é semente da vida. Sem ela, nós não existiríamos. Eu queria também pedir de pé uns aplausos, não só para as homenageadas, para as mulheres presentes, para as mulheres vissozinhas, e sim para as mulheres brasileiras. Que Deus abençoe elas a todas. Amém. Declaro... Declaro encerrado oficialmente esta sessão, e agradeço a todos que contribuíram com esta sessão, inclusive os funcionários da Câmara Legislativa. Obrigado. Solicitamos as autoridades que compõem a mesa principal desta solenidade que desçam e se posicionem à frente da mesa. Voltamos a solicitar aos vereadores e à vereadora que peguem o buquê e entreguem para as suas homenageadas. A nossa equipe de comunicação e cerimonial irá auxiliá-los para a posição, para a melhor posição da foto. Obrigada. A Câmara Municipal de Viçosa deseja a todos uma ótima noite. Não sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair